Em 2016, Caxias esteve entre os municípios brasileiros que mais registrou incêndios florestais. Dezenas de famílias ficaram desabrigadas e vários animais morreram por conta do fogo. Em alguns casos, o fogo começa pela falta de cuidado de algumas pessoas. E para combater esse problema, palestras estão sendo realizadas com o objetivo de conscientizar a população. O Corpo de Bombeiros está se preocupando em promover ações de conscientização, principalmente naqueles bairros mais atingidos pelos focos de incêndio. E nada melhor do que começar desde cedo, nas escolas, com companhias educativas visando mitigar os incêndios florestais. A Escola Marinalva Soares, do bairro Luiz Aqueiroz, foi uma das quatro unidades de ensino a receber a visita dos homens do Corpo de Bombeiros de Caxias. Dicas de importante de segurança foram repassadas. Está sendo destruída ou pelo corte legal de árvores. Entenderam? Sim! Vamos fazer a segurança? Sim! A principal recomendação aqui é com relação ao incêndio florestal, porque essa época de estiagem, aí observa-se muito aqui em Caxias, que as pessoas ainda têm aquela cultura rudimentar de estar fazendo a limpeza do seu terreno através da queimada. Aí a gente está fazendo essa palestra, intensificando com a população, para que evite estar fazendo esse tipo de serviço. Maria das Graças, de 11 anos, entendeu o recado. Aprendi que a gente tem que preservar a natureza, não tocar fogo nos quintais. A atividade também tem o objetivo de aproximar a corporação da comunidade. Esses eventos são para aproximar o Corpo de Bombeiros da comunidade e que a prevenção é o melhor remédio para tudo, entendeu? Porque o bombeiro só atua quando a prevenção falha. E quando a prevenção falha, vai ter dano humano, material e a própria poluição do meio ambiente. E quando a gente tem que preservar a gente, vai ter dano humano, material e a própria poluição do meio ambiente. E quando a gente tem que preservar a gente, vai ter dano humano, material e a própria poluição do meio ambiente.